Música É que assim, meu irmão É que eu sou homossexual Puto Sou assaltado Sou bem putado Apenas putado Gosto, gosto, gosto Gosto É pra fazer um beijo comigo que eu vou parar Como tá? Feliz também Resultado O que é que eu vou parar? O que é que eu vou parar? Tá legível? Dá pra entender? Eu não mexo nessa merda, já tinha a gente que eu vou parar Portanto, gente Cantarei mais uma das minhas belíssimas composições Mais uma fantástica letra da diretoria Que, infelizmente, eu também não registrei E também não vou arrumar, né? Estamos chegando aqui a Bento Gonçalves A segunda vez, a terceira vez A terceira vez A primeira vez fazemos aqui na Casa das Artes Depois, acho que foi esse ano ainda Foi quase 2 mil pessoas Que maravilha Quer dizer, a galera gostou do que vocês estão voltando Exatamente, voltamos pra ficar hoje e amanhã aqui Duas sessões Sempre às 20h30min Inclusive vai começar tchau Ah, beleza, vamos sair Esse é o parente do prédio aqui Chegando aqui o Lucas Krug Portanto, eu quero cantar aqui a versão original Porque de uma vez por todas vocês compreendam o verdadeiro sentido Essas palavras Estas 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 palavras Eu acho que o diferencial também do espetáculo, em cada cidade a gente acaba colocando um momento bem diferente. A gente tem um produtor que faz a pesquisa para nós de situações que acontecem na cidade, pessoas conhecidas na cidade, histórias engraçadas na cidade, que a gente adapta o nosso roteiro ao nosso texto de cada personagem. Então, isso é um grande diferencial do espetáculo de cidade para cidade. Então, é um mandato dos nossos segredos sobre esse sucesso que é tão repentino, tem dois anos e pouco de estrada, somente com a nossa cidade, e já tem essa reprodução de grupos que já tem 15 anos, demoraram para ter. Mas aí a gente agradece ao YouTube, à internet, que abraçou essa causa com a gente. Então, há um tempo atrás o espetáculo para ficar conhecido demorava anos. Agora, com a internet, questão de minutos, o Brasil todo já está sabendo quem tu é. Então, isso que é bacana. Segredo que nós estamos trabalhando no perfil. Aí estamos, distribuindo o perfil. E aqui, em Bento, nós estamos acabando de dizer, né, que a gente não vai mais ser a mesma. Não vai mais ser a mesma. Não vai mais ser a mesma. Caso eu dar que eu vou, pego uma gerente, eu vou trabalhar com a gerente, eu vou trabalhar com a gerente, eu vou trabalhar com a gerente, me dar os bisuntos, me dar os macestos da cidade, eu vou começar a distribuir a galera com o perfil. E aqui, não morro. Aqui, gateiro, top. A quebra, mas a quebra. Eu tenho que querer fugir, eu volto em queda. Eu tenho agora, mas já tenho todos os macetes da cidade. Um bagulho, um bagulho. Vocês contemplam repercussão, a partir de agora, nacional também. Já fiquei sabendo aí, de algumas inserções em nível nacional na televisão, tanto do Chris, quanto do Lucas, isso também está sendo legal. Cara, estamos aqui no Brasil, se venderem com o Alberto, por favor. É, então, todo domingo ele está em rede nacional. Isso é muito legal, porque acaba dando uma visão maior para o espetáculo. O Jorge é um personagem que está espalhado pelo Brasil inteiro também, pelos vídeos. E aí, agora, chegando o Frederico, o Claudio Ovaldo também, que é um outro personagem do Chris, vai fazer uma participação lá. e isso é legal, porque vai dando uma proporção maior, porque sabe que o Brasil é muito grande, né, cara? Então, isso vai dando uma proporção cada vez maior do Primeiras Damas para fora do Estado. Apesar de, como eu falei, já tem muito material pirateado nosso no Brasil inteiro. E a gente acha super legal, entendeu? Não estou dizendo que os piratas são lá. Ai, que legal. Mas, para nós, é muito bom. Apesar de, como eu falei, Boa noite, pessoal! Eu sou o Jorge dos Anjos, eu sou o Radialista. Mas eu sou um Radialista diferente. Diferente por quê? Porque eu sou feio. Bem feio, curuzes, como eu também. E eu estou vendo gente feia, mas eu não estou rindo. Ele está em quatro! Esse é o efeito final. E as pessoas, elas estão gostando, que elas voltam, na verdade, não, elas não gostam, elas são masoquistas, entendeu? Elas vêm para ver. Ah, vão lá para ver se presta. Eu gosto, porque a última vez não estava, legal. Estão acabando com o masoquismo, porque elas estão começando a gostar. Para ver se repara na cena dela, pega o macete, duas balinhas de porra, um real, essas balas são ruins pra caralho. Bate o sol, o fogo, se junta, a velha está só para a mata e cheia. Eu tenho que rolar com o que isso. Perfil, não é mais um perfil, esse é o secretário. Perfil, o cara, eu não tenho que rolar, mas, para mim, eu tenho que ser, coidadinho. Eu não quero colo, eu não quero peixe. a impressão que eu quero colar com o estilo da tia do G.L. para se civilizar. E tem gente, entende? Eu fui contada, tem que se aceitar do jeito que o meu modelo vai ser assim, eu fui cagado, mas eu não me importo. Mas tem que de novo, gente, você é magrino, aceite, magrino. se você é gordinho, emagrece. Coloca uma salada, muita vida.